O Timão, como é que vem o Corinthians para o duelo, preocupado com o Fluminense? Olá amigos do Tana Área, muito boa tarde a todos. O Corinthians iniciou a semana de treinamentos hoje, porque os jogadores tiveram aí dois dias de folga no domingo e na segunda-feira, jogaram no sábado contra o Ceará, empate em 2x2, e começa essa semana de treinamento visando o jogo contra o Fluminense no próximo domingo. Esse jogo vai ser em Brasília. No treino de hoje a gente teve duas ausências. Danilo Avelar não participou do treinamento, ele teve um problema na coxa esquerda durante o jogo contra o Ceará, ficou fazendo fisioterapia. E o zagueiro Manuel também não participou do treinamento, ficou na parte de musculação, não veio a campo participar desse treino com os outros jogadores. Quem apareceu e de volta é o Pedrinho, que estava servindo a seleção sub-23. E a boa notícia para o torcedor do Corinthians, jogando com o Pedrinho, o Corinthians tem quase 72% de aproveitamento na competição. Lembrando que nem Pedrinho e nem o Fagner jogaram contra o Ceará. Antes do treino teve entrevista coletiva com o atacante Vagner Love. E claro que o Vagner Love não fugiu de nenhuma, buscando ajuda em desculpas, ele foi direto. Nós jogadores temos que assumir essa responsabilidade que erramos e por isso sofremos com o empate. O que faltou a gente fazer, não sei ainda, não parei ainda para ver o vídeo dos jogos, a comissão técnica não passou algumas coisas para a gente ainda, mas durante a semana com certeza a gente vai ver o que nós erramos, o que nós falhamos, para corrigir e fazer com que isso não aconteça nos próximos jogos dentro do Campeonato Brasileiro. O Corinthians segue na briga do Campeonato Brasileiro. Olha, o Corinthians tem chance, eu acredito muito nisso. Até porque há um tempo atrás estávamos 15 pontos do primeiro colocado, acho que eram 15, 13 pontos, eu não sei, e hoje só são 7. Por um campeonato ainda que não terminou nem o primeiro turno ainda. Então tem muita coisa para acontecer, eu acredito muito que o Corinthians esteja na briga ainda pelo título. Só confirmando, o Corinthians volta a campo no próximo domingo, 4 horas da tarde, o jogo que vai acontecer em Brasília diante do Fluminense. Alexandre Oliveira...